Número 44 As massas das partículas envolvidas na reação Um próton mais um flúor viram uma partícula alfa mais um oxigênio de 16 Aí tem a massa deles aqui em unidade de massa atômica Calcule o que da reação? A maneira mais fácil que eu acho de você interpretar o que É você pegar a energia inicial de repouso do sistema Aí você tem uma reação, isso aqui é inicialmente Aí isso aqui vai virar uma energia de repouso final Que depende das massas Mais uma energia que sobrar o que faltar Daí você sabe qual é o sinal da reação Se você tem que dar energia ou se a reação te libera energia Dependendo do valor do Q Vamos quebrar um pouquinho mais aqui A energia de repouso inicial vai ser a energia de repouso do próton Mais a energia de repouso do átomo de flúor Isso aqui vai ser igual a energia de repouso da partícula alfa Mais a energia de repouso do oxigênio Mais o Q A gente pode reescrever isso como a massa do próton Vezes o C ao quadrado Mais a massa do flúor Vezes o C ao quadrado Que vai ser igual a massa da partícula alfa Vezes o C ao quadrado Mais a massa do oxigênio Vezes o C ao quadrado Mais Q A gente quer isolar o Q Então vamos jogar todo mundo lá para a esquerda E trocar a ordem só Para ficar Q Igual a massa do próton Vezes o C ao quadrado Mais a massa do flúor C ao quadrado Menos a massa da partícula alfa C ao quadrado Menos a massa do oxigênio C ao quadrado Dá para colocar o C ao quadrado em evidência Só para ficar um pouquinho mais limpa a tela Então vai ser MP mais MF menos Malfa menos MO Vezes o C ao quadrado Agora é só substituir os valores O MP é 1,007825U Lembra de repetir a unidade aqui para a gente não se perder depois 18,998405U Menos 4,002603U Menos 15,994915U Vezes o C ao quadrado Essa conta aqui tem que fazer com calma E ela vai dar para a gente 0,008712U Vezes o C ao quadrado O que eu preciso fazer? Eliminar esse U e eliminar o C ao quadrado Mas o C ao quadrado é uma constante E a gente já tem tabelado ela Só olhar lá no rádio O valor dela em termos do U Qual que é? Tem o número da equação? É a equação aqui no meu 3746 Olha lá Lá diz que C ao quadrado é igual a 931,494013MV por U Então a gente pode escrever o Q Como 0,008712U Vezes 931,494013MV por U E aí a gente pode cortar o U Tem um em cima e um embaixo Aí é só fazer a continha agora A gente acha que Q Vai ser igual A 8,12MV aproximadamente Claro que depende de quantas casas você quer usar Mas está bom esse número de casas aqui Então deu resultado em mega eletronvolts 8,12MV E é isso A 1031,494013MV Amém.